Salve meus amigos, a todos que acompanham meus vídeos no canal, no Youtube, aqueles que se inscrevem também no Facebook, aqueles que fazem solicitações de amizade, muito obrigado, eu tenho um carinho muito imenso por todos vocês. Há muito tempo que eu não postava vídeos no Youtube, sobre algumas explicações de programas que trabalho com controladoras, quero dizer para você que é um prazer imenso estar aqui de novo, postando esse vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês a maneira como eu trabalho, os equipamentos que eu trabalho com festas pequenas, falando em festas pequenas, aquela a qual você está começando, e os equipamentos que você deve usar, e também vou falar do programa virtual DJ mais uma vez, que eu estou disponibilizando ele por um prestígio bem legal, você vai ligar para mim através de 91 98221978. Quero dizer que muita gente do Brasil ligando para mim, e eu estou solucionando problemas de muitas pessoas que estão com problemas com record box, problemas que são comuns, incompatibilidade com Windows, e muitas outras coisas, você pode ligar para mim que eu resolvo para você. Quero dizer também, meus caros amigos, que hoje tem muita gente procurando o HD Festa Pronta, muita gente entrando na onda de VJ, tocando com vídeo, realmente está tendo uma procura muito grande o HD, porque poucos agora estão cortando só com o áudio, muita gente partindo para o vídeo também. E eu disponibilizo esse HD para todo o Brasil, por um precínio de 600 reais. Vai o HD, Sedex já incluso, são 5 mil videoclipes, tá? Novos e antigos, atualizados, sertanejo, funk, tudo que você imagina, e agora com a nova novidade, karaokê. São músicas que você pode trabalhar no virtual DJ, você tiver uma apresentação, você vai poder colocar lá a opção karaokê, o cara vai poder cantar e acompanhar no telão. Vejam só as possibilidades quando você trabalha com o VJ, as possibilidades, o leque de opções, tá? Que se abrem em uma apresentação para você trabalhar com o telão. São inúmeras, e você com isso, com certeza, vai ter um ganho muito maior, um prestígio e uma procura muito maior. Eu sempre aconselho os meus amigos mudarem, não só trabalhar com o áudio, mas trabalhar também com o telão, trabalhar com vídeo, ou seja, VJ, essa é a onda do momento. Então, eu disponibilizo todo o material para você, tá? Baratinho. Onde é que você vai encontrar o HD que chega na sua casa por 600 reais, 500 gigabytes, frete incluso, 5 mil videoclipes, 10 mil músicas, todos os programas, Serato, Tracto e Virtual. Onde é que você vai encontrar uma sequência de karaokê com músicas novas e antigas? Então, tudo isso eu estou disponibilizando no HD. Bom, quanto a minha ausência aqui em gravar novos vídeos sobre o Virtual DJ e outros programas, eu vou justificar através da minha semana, que foi muito corrida, através desses vídeos aí. Eu comecei tocando na terça-feira, eu vou colocar a sequência aí de eventos, e só terminei no domingo. No domingo, onde eu encerrei uma festividade que é muito grande, a festividade de Nossa Senhora das Graças. No sábado, eu toquei um casamento, na sexta-feira, eu toquei um outro evento fechado. Na quinta-feira, eu toquei um evento do SESI. Na quarta-feira, que foi feriado da semana passada, eu toquei um evento fechado. E na terça-feira, por incrível que pareça, eu toquei uma festa da terceira idade, ao qual a gente vai assistir esse vídeo agora. Um abraço. Virtual DJ, funcionando, pago, com tudo desbloqueado, eis aqui a solução. Se você tá com problemas, fale comigo. Problemas a gente resolve na hora. Instalação em cinco minutos, do Virtual DJ, aí no seu computador, compatível com todas as controladoras. Já está saindo aí a versão do Virtual DJ, para a Platino, da Numa. É só aguardar. Um abraço. Fiquem com os vídeos da semana, ao qual eu toquei. Um beijo, e em breve, vamos estar fazendo uma nova videoaula, com mais uma função do Virtual DJ, a qual vocês desconhecem. Um beijo, um abraço, e até a próxima. Eu me lembrei, como eu jogo, minha lara, então eu me saio. Quando os anos passaram questões Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha Foi mentira Fala galera Olha aí o Wesley Tafadão Hoje já estamos em outro local Arregaçando o som Olha aqui Hoje estamos aqui No encerramento da festividade de nossa senhora Da desgraça Alô Cristiane Alô Cristiane Chega aqui Mais de 15 anos que nós rumo o namorado Alô Cristiane Chega aqui Cadê Cristiane Ae Cristiane Ae Cristiane Agora eu entendi Tem muita gente que tem marido Mas não casou né E calma lá E lá não Porque a gente está filmando outro dia Calma lá Cuidado para não acertar aí Olha tem mais mulher Tem marido que está aí É com medo Com medo Tem marido que está com medo aí Que a mulher dele pegue aí E vai subir no altar Ele está com medo Tem que ter coragem O Gil é Tá lindo rapaz Cristiano Ela vai dar uma lista Que calma lá Olha quantas mulheres tem aqui Uma, duas, três, quatro, cinco Quinze mulheres meu irmão Que não casaram Coitadinha Você já casou? Quer pegar de novo? Já Aí foi marmelada Foi marmelada Ela jogou Ela não jogou para trás Ela jogou No colo da moça lá Mas só não valeu Tinha que voltar Foi marmelada essa Ela disse que é a segunda vez Que ela perdeu um boqueiro